No minuto de reflexão de hoje, trago o ensino do Santo Irmão Alto, aonde ele nos disse Deus, ele é perfeito. Deixe com que cada um de nós plantamos o que quisermos, mas a sua justiça também é perfeita. Pará com que cada um de nós colhemos aquilo que nós plantamos. Prezado internauta, digo a todos que é muito importante nós plantarmos aquilo que agrada a Deus o nosso Pai. Realizarmos as boas obras, praticando a obediência aos seus ensinamentos, para que nós possamos ter uma vida abençoada aqui nesta terra. E se nós fizermos ao contrário da vontade de Deus, nós teremos também a nossa recompensa, e não será uma vida abençoada. É possível nós termos essa vida aqui nesta terra, porque nós temos dois santos de grande autoridade que podem ajudar a cada um de nós, que é a Santa Boa Rosa, o nosso Espírito Consolador, e o Santo e querido Irmão Alto, o último profeta de Deus o nosso Pai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto